É a Letícia Spiller que disse em uma entrevista que durante as gravações da nova temporada da série Cidade Invisível 2, a equipe presenciou por duas vezes o que ela chamou de manifestações de energia. Uma foi no mercado de carnes do Veiro Peso em Belém e a outra foi no Bosque Rodrigues Alves também em Belém. Aqui vai um trecho da entrevista que ela deu falando sobre o mercado de carnes. Olha isso. Tiveram manifestações lá de energia quando eu, no meu dia pelo menos, tiveram duas manifestações. Foi no mercado das carnes, que é um lugar um pouco pesado, porque lá era de madrugada, mas não tinha ninguém. Só tinha gente lá filmando e aí teve uma luz que acendeu e ficou balançando sem vento. Gente, bate na madeira. Ficou apavorado, mas eu falei, ah não, veio só para confirmar aqui que o negócio é forte.